As cenas de pessoas pedindo dinheiro, segurando cartazes nos sinais, estão cada vez mais comuns. Algumas delas já trabalharam com carteira assinada, mas depois de desligadas, não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. A boa notícia é que aqui em Pernambuco, desde outubro do ano passado, a oferta de trabalhos formais aumentou. Jailson segura um cartaz com pedido de comida. O jovem de 22 anos vem todos os dias para a Avenida Abdias de Carvalho, no Recife. Passamos uma média de 15 minutos aqui. Nesse tempo, Jailson ganhou apenas uma caixinha de leite achocolatado. E nos contou que o que queria mesmo era voltar a trabalhar. Ele já foi empregado num posto de combustível. Não consegui nada, até agora estou com essa minha pra cá aí, pedindo ajuda, dando uma força aí. Deus está sabendo de tudo aí, eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo. Mas, fé em Deus, vou conseguir emprego aí para mim, né? Vou correr atrás aí, né? Nos sinais, a gente vê muitos vendedores ambulantes. E quando os jovens pobres conseguem emprego, não são tão bons assim. No Brasil, uma pesquisa feita pela consultoria Dados aponta que 77,4% dos jovens têm emprego considerado precário. A pesquisa também aponta que 8 em cada 10 trabalhadores com até 24 anos de idade trabalham em situação vulnerável. E para cerca de 90%, a renda mensal é inferior a uma cesta básica, que custa, em média, 500 reais. Em Pernambuco, mesmo com pandemia, no final do ano passado teve muitas admissões. Em outubro, 39.364 pessoas ingressaram no mercado de trabalho, contra 26.636 demissões. E de acordo com a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Qualificação, o ano começa com uma boa oferta de empregos. 94 vagas estão sendo oferecidas pela Agência do Trabalho, a maioria para vendedor interno e operador de caixa. Hoje tinha pouca gente, porque o atendimento só é feito por meio de agendamento, pelo site www.cetec.pe.gov.br. Elias veio cheio de esperança. Trabalhei também como porteiro, tenho um consulador também na carteira, na área de condição civil também. Você trabalhar de carteira assinada, tem seu dinheiro certo, fundo de garantia, tudo direitinho. É uma garantia, né? Mas como essa epidemia veio, está ferrando. Eu mesmo não vou arrumar mais emprego, porque eu estou com 55 anos já. Quem vai me dar meu emprego mais? Disposto para tudo. Deu que vinha. E experiência? Quanto tempo o senhor tem de experiência como pedreiro? Mais de 25 anos. Sabe fazer o quê? Tudo na Casteira Civil, eu faço tudo.